E pra quem não conhece a nossa cozinha, ela começa aqui ó, na linha da cama Em cima tem os armários aéreos, quatro, onde vai comida, prato, copo, tal Excuse me, ali tem um micro-onda pequeno, 700 watts Só pra esquentar um café, uma coisinha rápida A geladeira embaixo que desliza, sai, um lado é geladeira, um lado é freezer Pode usar os dois como freezer, os dois como geladeira A pia, é um farm sink, é uma pia de casinhas de fazenda assim A torneira, aqui sai, tem dois tiros, chuveirinho e água normal, água quente, água fria Aqui a saboneteira ali, saboneteira, ali pra segurar a buchinha, se vai lavar alguma coisa Aqui tem papel toalha, segura, aí em cima aqui magnético com temperos Pimenta, pimenta, sal, orégano, salsinha, todo tipo de tempero seco Aqui, continuando, tem o fogão, é três bocas Em cima, embaixo aqui o forninho É um forno bem grande Dá pra assar pão, assar pãozinho de queijo Fazer muita coisa Embaixo aqui tem uma porta Ainda falta terminar O certo aqui era colocar uma gaveta que desliza, né? Mas ficou um baúzão gigante Olha lá Quer colocar do panela, chaleira, coisas assim Quando entra da porta, liga e desliga a luz aqui Olha lá, a luz de teto E essa é a cozinha do bus Um corredor aqui bem grande Deve dar uns metro Daqui, da porta aqui Aqui Provavelmente Uns oitenta centímetros Noventa, quase um metro Até aqui Aí aqui ele aumenta Aumenta porque tem a sala Aumenta aqui, como eu falei Acho que aumenta mais do que ali Vinte e cinco centímetros Com a parede do banheiro Essa tomada é uma tomada cento e dez, cento e vinte Com a do micro-onda ali Aqui tem A bomba Liga e desliga Bomba d'água Liga a luz do banheiro aqui, ó Tá Esse aqui Ainda falta conectar Que é a controle de água Quantidade de água Na caixa d'água Que é setenta e cinco galão E quantidade de água suja embaixo do ônibus Que são sessenta e cinco galão Aí a nossa sala aqui, ó Três pessoas E a mesa Vai conectada aqui quando precisa E em cima Quatro portas a mais Grande Quatro portas bem grandes Que são Praticamente guarda-roupa Onde coloca roupas É Blusa Coisas assim Embaixo da sala aqui também, ó Levanta São duas portas Tem dois baús gigantes Ali tem bomba d'água Tem Um monte de coisa O suporte da mesa Que vai encaixar daqui Dois baús bem grandes Que deve dar Mais ou menos Cinquenta, sessenta centímetros De altura Por um e oitenta De comprimento Praticamente uma pessoa Dorme aqui Vai passando aqui pra cama Luz da sala Que é essa aqui, ó Ela tem Timor Que é O tempo, né Pra aumentar e diminuir A luz do quarto Que são essas duas aqui Em cima da cama Também Diminui A densidade E aumenta na chave Que é mais forte Mais fraca Aí A cabeceira da cama Ó Toda estofada Duas janelas Pra fora ali A cama É uma cama De Tamanho Grande, né Quase que uma King Bem grande Dorme Três pessoas Aí Tranquilo, hein Janelas Pra trás Ali é a porta Que sai pra trás Que dá acesso Debaixo da cama No Na garagem Lá tem dois Como é que é que fala Brasil? Micho Ó Um lá Outro lá Bem grande também Profundo Deixa eu mostrar pra vocês Ó É todo carpetado Por dentro Aí coloca Comprimento Dor de cabeça Coisas assim Aqui Dois Dois carregador De USB Ó Ó Um aqui Um aqui Com tampinha Tem um de cada lado Da cama Ó Dois de cada lado Dois aqui Dois lá Aqui desse lado Aqui tem Duas portas Também Que dá acesso A lateral Ali na parte Elétrica Aí Aquecedor de água Reader Né O aquecedor Da casa Que tá ligado Agora Tá soprando Ali Desculpa Olha lá 35 graus Coloquei Mas a temperatura Aqui dentro Tá Deixa eu ver Aqui pra vocês 10 graus Agora Tava Menos 3 Agora Tá em 10 Tá ok Aqui em cima Igual falei Gaveteiro Armários Aéreos São bem São bem grandes Acho que Dá uns 80 Mas é tudo Emendado Ele é Ele é Dois Ó Um aqui Um aqui Só que ele não tem Parelho divisório No meio Só é Dois armários Com duas portas Ó Aí Em cima da pia Aqui Tem outro Ó Pastas rápida Enlatado Uma glória Ó Quem gosta de comer A glória A glória Delícia Igual Nutella Muito bom Óleo Também igual Do lado de lá Não tem uma parede divisória Ó Tem as luzinhas ali Quando abre Acende Falta instalar Aí leiteira Cafeteira Açúcar Sal Coisas assim Ó Liga a luz aqui Como eu falei A luz no teto ali Ó Esse é o nosso banheiro Controlador de água Aqui Que abre em cima Abre Chuveirinho Com a mangueira Ali do lado Se precisar Rain shower Que é no teto aqui A janela aqui Esse lado abre Se quiser Ali a piazinha Pra escovar um dente Alguma coisa Aqui Portador de toalha Ó Fecha dessa forma E abre Pendurar a toalha Pendurar as coisas A papeleira Parte dos encanamentos Aqui Aqui o nosso banheiro Que é um Portable Né Pra quem nunca viu Olha lá Isso é um papel Gente ó O papel de instruções Tá amarelo assim Não vai pensar Que é sujeira não Mas é É porque pegou Umidade Tem que rapar ele Uma gilete Alguma coisa Pra poder remover Aí ó Vai fazer as necessidades Abre aqui ó Você puxa aqui Abre Faz tua necessidade Dá a descarga aqui E Ok Pra esvaziar ele Desconecta a parte de cima E parte de baixo Essa parte de baixo Aqui é o reservatório Você vai numa estação De dumpster De dumpster RV E esvazia A papeleira Como eu falei É essa aqui ó Tá E esse é o banheiro Tá com uma cortina Por agora Vai ser colocada Uma porta Daquela retrato Porque Né Por isso que tá sem Acabamento aqui ó Que vai o quadro Da porta Tá